Qualidade, inovação, responsabilidade, excelência, características que representam o sucesso da Tilibra, uma empresa líder no fornecimento de soluções em material escolar, escritório e informática. Fundada em 1928 por João Batista Martins Koube, na cidade de Bauru, interior do estado de São Paulo, a Tilibra integra o grupo norte-americano Acu Brands e comercializa aproximadamente 3 mil produtos entre materiais escolares e acessórios para escritório. Esses produtos são distribuídos para mais de 8 mil clientes do Brasil e do exterior, entre papelarias, supermercados e atacadistas. Desta forma, crianças, jovens e adultos têm acesso à coleção mais completa do mundo, disponibilizada em 150 mil diferentes pontos de venda. Para tornar isso possível, a Tilibra investe continuamente no desenvolvimento pessoal e na qualificação profissional de sua equipe. A empresa oferece palestras, treinamentos, ginástica laboral e incentiva a leitura e o descanso durante os intervalos de refeição. Além disso, todos são estimulados a participar de iniciativas como a Olimpíada da Qualidade e o Programa de Melhorias, que contribuem para a organização e o crescimento da Tilibra. Esse crescimento também é fruto de um sistema de gestão integrada, o SGI, que permite manter um padrão de qualidade e de respeito ao meio ambiente, reconhecido internacionalmente e aplicado em todas as atividades da empresa. Graças a esse padrão, a Tilibra obteve importantes certificações como a ISO 9001, que comprova a excelência nos processos. O selo verde FSC, uma certificação ambiental que garante a origem responsável da matéria-prima papel, e a ISO 14001, reconhecida em todo o mundo por garantir a preocupação da empresa com o meio ambiente, ao prevenir a poluição, reduzir os resíduos e atender a legislação ambiental vigente. Essas conquistas são construídas no dia a dia da Tilibra, com base em um código de conduta e ética e nos valores da empresa. O trabalho em equipe, o respeito à diversidade, à integridade, o compromisso com a excelência, o incentivo à criatividade, a responsabilidade com a comunidade e o respeito pelo indivíduo representam a essência da Tilibra. A empresa realiza doações a instituições bauruenses como o Sorri e a Pai, além de apoiar creches, abrigos, festas beneficentes e campanhas de arrecadação. É parceira do Unicef e do Instituto Rodrigo Mendes, organizações que promovem a inclusão social e o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos. A Tilibra também contribui com diversos projetos culturais e esportivos em todo o Brasil. O reconhecimento por todo esse trabalho está representado nas premiações obtidas pela empresa. Em 34 edições do Prêmio Mérito Logista Nacional, a Tilibra conquistou 25 estatuetas, Deusa da Fortuna, troféu considerado o Oscar do Varejo Brasileiro. E neste total de vitórias, 17 delas ocorreram em anos consecutivos. Nas 14 edições do Prêmio Melhores Marcas, foram 11 troféus na categoria Master, a principal da premiação, além de outros troféus em categorias de produtos. A qualidade de impressão e de gestão. A parceria com os fornecedores e licenciadores. E a excelência no atendimento aos clientes, fazem da Tilibra, a marca mais premiada e lembrada no segmento de papelaria. Uma empresa formada por um time de pessoas talentosas, que tem paixão pela qualidade e que fazem produtos que ajudam você a planejar, organizar e registrar os momentos mais importantes da sua vida. Legenda Adriana Zanotto